Meus amigos, duas e meia da tarde, tamo aí, dando início a mais uma pescaria E rapaziada, hoje a pescaria vai começar nesse horário mesmo Primeira maré da manhã aí, encheu com bastante força, passou bem pra cima do mangue, foi 1.7 Então resolvi vir só na par da tarde, era pra mim chegar um pouco antes, peguei bastante movimento Mas mesmo assim, agora que a maré tá saindo de dentro do mangue Então agora é um horário bem bacana aí de começar a nossa pescaria É o horário que eu queria tá pescando mesmo Se tivesse chego antes, ia ter que até ficar de braço cruzado Porque a maré é dentro do mangue, o peixe não come, é difícil de acertar peixe mesmo Aqui pelo menos nesse rio Moçada, vamos dar início, hoje trouxe material aí pra peixe grande Vamos tentar arrancar, ó, vou começar utilizando aqui rapaziada, ó Vara Snook Fim, 8 a 17 libras, carretilha da 13 Fishing, origem 1 Essa é a Blackout, carretilha top demais, vou tá inaugurando ela hoje Acabei de dar um arremessozinho mais aqui embaixo, só pra ver como é que tava a carretilha Aí vou botar uma Bora 10 e Bora 12 nessa vara, tá, só pra peixe grande mesmo Se entrar, é troféu Vamos dar início a essa pescaria e vamos ver o que que vai rolar Bastante vento, me desculpem aí pelo áudio, moçada Não trouxe microfone, nada pra GoPro, não tem o que fazer, beleza? Mas vamos ver se compensamos esse excesso de vento aí com um belo do troféu Beleza, moçada? Vamos dar lá então Então tá aí, turmada, ó, em alguns pontos a maré ainda tá dentro do mangue Vamos iniciar aí os primeiros arremessos E vamos ver se já aparece um robalo Já tem alguns pontos que a maré saiu dentro do mangue E já tá numa condição boa de pesca aí Galera, nessa maré é muito importante Que a isca chegue bem lá na beiradinha do barranco Que você consiga colar bem a isca Hoje tô numa condição difícil por causa desse vento Atrapalha muito o arremesso A gente ainda tem que acabar calculando um pouco a direção do arremesso Porque o vento empurra a nossa isca pro lado Então, ó, se eu quero arremessar dentro daquele buraco Eu já tenho que mirar, ó, um pouquinho pra frente pra conseguir acertar Porque tá difícil, é muito vento mesmo, galera Mas, às vezes ainda sai um peixinho bom Essa maré aí bem pro finalzinho da tarde Apesar do vento aumentar bem ainda no final da tarde Apesar do vento aumentar com força Essa maré aí pro final da tarde ainda promete Eita, perdi Galera, primeira ação Primeira ação lá dentro Lá, moçada Ai, perdi de novo, galera Caramba Caceta, velho Ó, galera, ó A importância do arremessozinho certa Galera Vamos ver Pegou Ai, tá flechotinho, galera, ó Aí Peixinho pequenininho E foi embora Era o primeiro da nossa pescaria, moçada Que da hora, galera Que da hora Tá aí Já bati aqui os cerca de meia hora arremessando isca Tô com a burá 10 ainda Nem troquei de isca, galera Eu não quero peixe pequeno Eu vou ficar com isca grande Apesar de mesmo assim ainda vir um peixe pequeno que nem esse aí Mas tava lento Então vamos continuar com essa isca Vamos ver que ainda vai sair um torpedão Tô com fé hoje Que hoje nós vamos acertar um trofeuzão, moçada Vamos acompanhar esse vídeo até o final Que vai ser top Eita, perdi, moçada Caramba Que paulada, galera Que porrada, velho Que porrada mais bruta Parecia ser um pouco maior, galera Eita, perdi, moçada Eita, veio Aí veio Aí veio Aí veio, ó Maiorzinho, galera, ó Maiorzinho Tô com o material mais bruto aqui hoje Esperando o peixe grande Esperando o peixe grande Tá aí, ó Forcei pra vir pra fora da tranca, galera Materialzinho mais bruto é isso aí O cara não sofre tanto Dá até pra arriscar aqui Um peixe desse tamanho aí, moçada, ó Vou dar uma afastada dessa tranca Depois eu vou voltar batendo um tanto aqui, ó Tá, vamos fazer uma fotinha desse peixe Vou mostrar pra vocês aí de casa, galera Não tá inscrito nesse canal? Se inscreve Aqui você vê três vídeos de pescaria igual a esse Toda semana, moça Doze vídeos por mês Um dos poucos canais Que coloca tantos vídeos de pescaria Aí nossa isca, ó Borá 10 By Nelson Nakamura Ah, garoto Que peixe mais lindo, moçada Olha Só que peixe mais lindo, saudável, galera Arrepia, flechotão Arrepia Olha que peixe lindo, lindo, lindo Que maravilha de pescaria, galera Que maravilha Tá aí Pescaria começando Meio a trancos e barrancos Tudo que tinha parado errado A princípio já deu Só tá faltando chover Se Deus quiser isso não, né Pra dar início à nossa brincadeira Show de bola, moçada Vamos correr atrás de peixe grande Assista esse vídeo até o final Que acho que ainda vai sair um bruto Vamos mandar Esse lindo flecha pra vida Vai lá, garoto Calma, rapaz Vai lá Vai lá Que maravilha, rapaziada Que maravilha Os ataques do flecha, moçada É o que mais emociona É cada porrada Impressionante E o legal de uma borá Que apesar de ser uma isca de meia água É possível a gente fazer um trabalhinho Quase de stick Porque ela trabalha Quando ela erga Ela erga bem pezinho Você bate Ela afunda de novo Então você consegue trabalhar Ela bem boiada E quando há necessidade Tu dá uma arrastadinha nela Pra meia água O peixe bate Que bate valendo Gosto muito de usar em minhas pescarias Borá 7,5 Borá 10 Top demais Meus amigos Quando vocês veem Suas pescarias aí Pescar Palo falar Olha só O tamanho Acho que é um tanhotão A tainha Sei lá Que o rio Tá na calha Tá na calha do mangue Que é o melhor momento Pra se pescar o robalo no plug Ó moçada Olha só A altura que tá lá O mangue tá praticamente Em linha reta Com o rio Eu gosto mais um 10 cm Pra baixo Que ele desça um pouquinho O barranque Assim ainda tem alguns pontos Que o peixe acaba entrando muito Tá Quando a maré entra Pra dentro do mangue Fica tudo muito mais difícil Porque o peixe acaba Se deslocando pra dentro do mangue Comer caranguejo Camarão Pra nossa pescaria Fica bem difícil Porque a nossa isca Não vai lá dentro do mangue E já quando a maré Tá nesse ponto aí Ó É o ideal Porque o peixe Fica bem na borda do mangue ali Que é onde a isca cai E o bicho bate Então tá aí Dicasinha bacana Pra vocês Só falando um pouco O vocabulário da pesca O que a galera costuma falar Vamos lá pro arremesso de novo Chega de falar Vamos ver se aparece mais um Onde tem 3 Pode ter mais Onde tem um pouco 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 Ai, caramba Ai, Jesus, galera Agora era o grandão, galera Caramba, mas ele sentiu, moçada Ele sentiu a garateia Agora são 4h40 já Parceiro Adriano Vou buscar ele ali no barranco Pra gente continuar essa pesquisa Queria até as 6h da tarde Rapaziada, muito vento Muito vento mesmo, olha aí Olha o nível da rajada Tão pesada, meu amuleto já tá embarcado aí Agora vamos ver Vamos ver o que vai dar Meu Deus Olha lá Olha Cara, eu nunca vi disso, mano Os ataques mais sinistros Três vezes ele saiu da água, velho Não, ô Adriano Tu não viu isso, mano? Entra aí Oh, bicho do céu Que flecha retardado das ideias Não, não, não Ó, já errei o pincho Tá até tremendo Mas vai bater igual As poleiras lá em cima, Léo Daquela que o flechão errou a bocada lá Que tu tirou Uh, grande, grande Torpedo Torpedo, moçada Torpedo Aí, piazada, ó Olha o que que aconteceu Galera Aí, moçada Olha Ih, papai É flecha, galera Torpedão Jigheadzinho levinho Ah, escapou, cara Danada, moçada Já valeu Valeu a lambada Caramba, que torpedaço Olha aí, turma, ó Nosso camarãozinho Com jigue de 3 graminhas Bem no meio da vala Caramba, cara Que cacetada que o bicho deu, cara Pô Agora é peva Só arremessei, turma Ó Flechote, flechote Ei, o Adriano já perdeu Ei, o senhor Tá cheio, galera Tá cheio Bom? Bom, bom Bom, bom Caramba, velho Do céu Eu vi Eu vi Eu vi Ah, flechotinho Ajeitado Mete pra saguá Mete pra saguá Se for o caso Ah, tá na mão Camarãozinho Snook 8 centímetros, galera Tá aí, ó Olha só Que peixe lindo, mano É, muito flech Saudável Saudável Coisa linda, velho Vai pra pesadar já aqui? É pesado, ó Torpedaço 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 Foi embora Maravilha, brother É isso aí Eu e tu não queria vir ainda É vento Que vento, rapaz Que vento Mas parou, né? Não, aqui Ai, caramba, um graveto Um graveto Eita, nós Papai Eita, nós Coisa linda Eita Escapou de novo Caramba, jogou água no meu olho, velho Que loucura, mano Já, tá bom demais Rapaziada, que pescaria animal, galera Moçada que não tá inscrita no canal Aí se inscreve Muita pescaria top vindo pela frente aí Aí deixar o canal do parceiro Adriano Também na descrição do vídeo Vai pro canal do Adriano Já se inscreve lá também, moçada Beleza? Rapaziada Já tamo aí, ó Praticamente Sem luz Olha o tipo dos pescadores Tamo aí, né? Olha que é 6h30 Olha lá 6h32 Os dois demente Aqui batendo isso Com o Maruim comendo Galera, vamos encerrando essa pescaria Espero que todos tenham gostado Hoje foi um dia Bacana demais Pescaria só na par da tarde Comecei bem tarde a pescaria O Adriano chegou mais tarde ainda Chegou e já era quase 5h, né? Tá aí, galera Nessa uma hora aí Uma hora e pouco Fizemos a festa Força de peixe É isso aí Fiquem todos com Deus E até as próximas pescarias